Bem-vindos a Camelot, hoje continuando então a aventura Perils of the Lost Coast, The Poison Peel, vamos fazer a segunda missão aqui então, skip que eu não quero saber da história, Patchfinder, Adventure, mais dois para adquirir aliados, vamos enfrentar Peel, Boog, Podicare e armadilhas, Poison Strap Aqui tem que banir uma benção, então aqui vai ficar ela que tem mais benção no deck Derrubar um bandido, Inteligência aqui, todos os outros é banir um card É, vamos fazer assim Deixando essa ordem de turno mesmo Não rolou Vamos usar o Spyglass, vamos ver o que tem aqui no topo Isso deixa nessa ordem Nossa, mas já Colocar um card no topo, vamos colocar Olha só Esse aqui Ok Um review aqui Dê certeza né E foi Passar que essa localização eu preciso ter uma benção sempre Hummm Magia Adquirir Posso explorar de novo Uma benção Vamos gastar um card no codex Vamos gastar um codex Para conseguir essa benção Consegui A recharge no codex Rolou? Muito bom Descarta para explorar de novo Descarta para explorar de novo Para fechar esse lugar Não ajudou o coleguinha a fechar o local né Não vou gastar minha benção Aí passei Porque agora Eu preciso de uns bônus aqui Tenho certeza que eu vou fechar Fechamos Nossa, na terceira jogada já fechar uma localização é muito bom Damos sorte Damos sorte Adquirir essa Iji Foi Descarta ela para explorar de novo Espada curta Adquirir Descarta Para explorar de novo Um esqueleto Revelar aqui Foi Derrotado Quer saber eu vou descartar Ele para explorar de novo Talvez Olha foi Vamos ver quantos itens eu vou pegar 3 itens Vou usar a poção Vou me curar Olha Vou pegar os 3 cards que eu descartei Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Também Não preciso de vocês Esse daqui Esse daqui Eu sabia que era ele Consegui adquirir Consegui adquirir Você Vai para Onde Para cá Eu Deve ter usado Deve ter usado Detect Magic antes Vamos lá Lightning touch Foi Deve ter usado Retard Não Lighting touch Ok Já sabemos que é Burglar Ele faz as Se Efeitos Acquirem Discard Discard É O 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 Tá bom, as localizações são praticamente todas fechadas, vou fechar essa daqui, para fechar essa daqui tem que dar um banish Tem que dar um banish Pronto Fechar aqui Sério que eu tenho que dar banish nessa? Que dó Pronto Tem uma localização aberta Fechou Aqui ó, vou descartar essa carta Vou adicionar vários dados 20 de dano, só tem uns de vida Recharge aqui, tranquilo Ele só vai vir para cá então A localização aberta aqui, fechou Show Deixa eu ver Deixa eu ver aonde que ainda está aberto Aqui E aqui É, vou continuar aqui Hummm Vou dar um review aqui 3 de 12 Mais 2 É, quase certeza para passar né Vamos fechar aqui, dando banish Nesta carta 2 itens 2 itens Eita Que item que é esse? Ah, crown Reveal this card to evade a Bane that has a goblin trait May defeat a Bane that has a goblin trait Recharge this card to examine your location until you find a weapon height Nossa Que da hora essa carta Hummm Você Vamos lá Tá É só passar Agora tem uma benção Você Você vamos mover para Para cá Usar um detect magic Antes né Vamos ser esperto agora Tá, beleza Então Recharging the detect magic Não rolou Uhum Force missile Tentar adquirir essa carta, não consegui Não achei como mesmo É Quase Ah Eu tomo dano, eu devia ter usado Um de dano Descartar o codex Quase Ah, eu tomo dano Eu tomo pra lá Descartar para explorar de novo Haha, outra saí Que bom Descartar para explorar de novo Urrrr Tem benção, nossa benção Vou ter que usar Tirar 6 hein Ixi Nossa Um de dano Um de dano Explorar Explorar Olha Não foi Você tem que mover Vamos ver Vamos ver Para cá Hum Boa Não consegui Vamos conseguir Que porcaria Explorar Explorar aqui Olha Explorar de novo Ai Veio Haha, eu não consigo enfrentar Que porcaria Que porcaria Eu vou descartar Não quero tomar dano Não Isso daqui faz Tá Quero ver se tem Tá bom Não foi Não foi Aí, boa Acho que agora a gente derrota ele Tem que fechar essa localização Tem que fechar essa localização Vamos pedir a outra benção Bom Fechou Dá mais 2d4 Esse dá mais 2d4 Ou Ou Street Vamos lá Foi Vencemos Vencemos Muito bom É a mesma aventura Do card game E é isso ai Valeu pessoal, valeu Valeu Ah, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver aqui que a gente ganhou Nossa, uma Great Sword Grande Aqui Battle X Plus One Tá, vai tudo pro Valerius Aqui Light Crossbow E aqui uma Shortbow Beleza, isso ai pessoal, valeu Falou Descântico Na segunda parte Não vamos para Camelot Não vamos para Camelot É uma cidade Boa Tchau, tchau.